É isso, Adriana, mais uma convidada com a gente para falar do seguinte, com a pandemia do coronavírus causando o isolamento social, as crianças têm ficado mais tempo em casa e as opções de lazer parecem se esgotar. Para uma parte desses jovens, o videogame é a principal diversão. No entanto, os pais devem ficar atentos em relação ao tempo que as crianças passam jogando. E para falar um pouco mais sobre isso e outros assuntos também, a gente conversa a partir de agora com a psicóloga Adriana Severini. Doutora Adriana, como vai? Seja bem-vinda, boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bom, Brown? Tudo bem. Em relação a isso, aos videogames, existe alguma recomendação, doutor? Os pais devem colocar um limite de tempo? Olha, hoje você só vai jogar videogame por uma hora ou isso também não é saudável? Qual seria a recomendação? Não, o ideal é que continue colocando um limite como eles colocavam anteriormente. Então, assim, um limite de pelo menos uma hora, você deixar ter o período que eles continuam estudando em casa e ter um período de uma hora, duas horas, combinar direitinho com seus filhos. O que é legal, no final de semana a gente precisa sempre ter uma rotina diferenciada, durante a semana e final de semana, para a gente continuar entendendo essa diferença. Então, pode entrar num acordo com eles de que durante a semana o limite é um pouquinho mais restrito, então uma hora, duas horas no máximo e no final de semana pode ser um pouquinho maior. Porque por mais que às vezes a gente sinta que fica sossegado, porque todo mundo está fazendo trabalho em casa, então você tem um home office e tudo e o seu filho jogando, você fica mais tranquilo. Mas não, não esqueça que ficar no videogame o tempo todo não é saudável, não é legal e pode desenvolver um vício. E esse período é muito propício a isso. Então, o legal é, deixa um tempo e faz outras atividades, vamos descobrir coisas diferentes. Eu acho que tirar aquela coisa dos jogos de tabuleiro de antigamente, incentivar os seus filhos a ler livros mesmo, mesmo por Kindle, a que eles possam ler e fazer coisas diferentes. Então, não deixar muito tempo no videogame, por mais que pareça que é tranquilo para você, que você pode sentar e trabalhar sossegado, porque isso não vai ser legal para ele. E depois, né, para corrigir esses vícios, pode ser mais trabalhoso, né, doutora? Criar um cronograma em casa pode ser interessante, que esteja bem descrito lá, de forma bem clara, a hora de comer, de brincar, de acordar, de dormir. Será que as crianças conseguem respeitar e se organizar melhor dessa forma? Inclusive, agora elas estão recebendo muita atenção, né, dos pais, de quem está em casa com elas e depois, quando a vida voltar ao normal também, pode ser que fique um vazio? Isso é bem legal, porque você consegue estabelecer uma rotina para a criança, tanto criança quanto adolescente, porque a gente coloca um horário... Não precisa ser uma rotina tão rígida como era no momento que eles estavam na escola, porque já é um momento difícil para eles ficarem o tempo todo em casa com toda aquela energia que eles têm e que eles não estão podendo gastar. Estão correndo, brincando, tendo uma interação social com os amigos. Então, pode ser uma rotina mais relaxada, mas, por exemplo, olha, tem um horário para acordar. Então, o horário fica entre 8 e 9, dependendo se ele precisa fazer aulas online ou não. Então, dependendo do horário da escola, você cria uma rotina que ele possa fazer, que possa seguir, mas sempre de acordo com o seu filho. Senta com ele e vê que horário que é mais legal, que o que você gosta de fazer e vai criando essa rotina junto com ele. E, assim, como eu disse, uma rotina durante a semana, de segunda a sexta, e uma outra rotina aos finais de semana em feriados, porque para ele ter essa diferenciação e sempre de acordo, uma coisa que ele também fale, putz, é legal, a gente entrou num consenso e isso vai ser bom. E que ele siga. Então, tem, precisa ter horário, sim, para ele levantar, tomar café da manhã, tomar banho, almoçar, jantar. Porque uma coisa que eu tenho percebido muito é que tem ficado tudo misturado. Então, não tem mais horário de almoço, não tem mais horário de jantar, as pessoas ficam de pijama ou ficam de qualquer forma. Mas, não, lembrar que, assim, nós estamos em casa, mas a gente precisa se cuidar também. Então, cuidar da saúde física, cuidar da saúde mental e estabelecer essas rotinas nesse momento é muito importante. Porque, senão, a gente entra naquilo de, principalmente, o adolescente, ele acaba trocando muito a noite pelo dia. Isso não é legal. E foi o que você disse. Daqui a pouco, a gente volta para a nossa rotina, eles vão voltar da escola, terão tudo isso. E a readaptação é muito mais difícil, porque o nosso organismo, ele já se acostumou com essa rotina sem uma disciplina, sem essa mudança. E mudar o horário de novo vai ser muito complicado para eles. E eles vão sentir muito. E o nosso organismo, enquanto isso, durante toda essa quarentena, ela vai sentindo. E sendo que a gente precisa ter um sistema imunológico agora muito mais preservado do que antigamente. Então, quanto mais você estabelecer uma rotina que não seja tão pesada e tão dura para as crianças, eu acho que sempre levando em conta a idade de cada um. E conversando um pouquinho. Quanto menor, você precisa ser mais, assim, orientar, ficar mais em cima e ter um controle maior. Quanto mais velhos, quando forem adolescentes, é mais um papel de orientador, de você falar o que é melhor e conversar, de troca junto com esses adolescentes. E não de impor tanto as regras. Tá. Ô, doutora, e só antes da nossa próxima pergunta, deixa eu chamar um intervalo rápido aqui para quem nos ouve pela rede Jovem Põe News. Voltamos já, já. Seguindo aqui na nossa conversa, queria saber da senhora, doutora, em relação à alimentação das crianças. Deve haver um controle dos pais também em relação a isso? Todo mundo está falando que tem engordado, que tem comido mais nesse período da quarentena. Imagino que com as crianças não seja diferente, né? O que fazer em relação a isso? É a mesma coisa, porque, assim, é muito difícil. Foi o que eu falei, a gente está em casa, não está gastando energia. Por mais que você tente fazer exercícios em casa, você não gasta energia. Então, a alimentação precisa ser cuidadosa. Como eu disse, a gente precisa ter uma humilidade no corpo da nossa saúde muito maior do que antes. Então, precisa cuidar da alimentação. E tem toda dificuldade, porque você não vai todos os dias, ou um dia, assim, um dia não, ao supermercado. Então, você precisa ter cuidado. Sempre de dar uma alimentação boa. Cuidar com frutas, legumes, aquilo que a gente já sabe que é bom. E evitar dar muita besteirinha. Aquela coisa de dar um salgadinho, de dar alguma coisa, assim, o tempo todo para as crianças. Porque, às vezes, facilita, porque a gente está na correria. Eu entendo os pais, porque é complicado. Você já tem a sua rotina de trabalho. Que todo mundo que eu tenho falado está muito maior do que era antes, quando eu trabalhava dentro da empresa. E agora você tem a rotina de casa o tempo todo. Então, você tem que conciliar as duas coisas ao mesmo tempo. A gente, às vezes, se escorrega um pouquinho para dar aquilo que é mais fácil. Sabe um pacote de batatinha, um salgadinho, uma bolacha? Porque é muito mais fácil. Não, para um pouquinho, deixa algumas coisas, alguma salada de fruta já pronta na geladeira. Alguma coisa, assim, rápida, para que você possa dar para o seu filho na hora que ele precise de ficar ali numa reunião de trabalho importante que você não pode parar. Então, assim, já deixe coisas saudáveis, prontas, para dar para a criança, para dar para o filho. E com os adolescentes, eu falo, esse é um momento muito importante de você se aproximar cada vez mais. e conversar com eles sobre esse momento e qual a importância de uma alimentação saudável. As crianças, então, se são dois comportamentos diferentes. As crianças é ofertar, deixar coisas prontas, fáceis para eles, saudáveis. E o adolescente é conscientizar da importância dessa alimentação saudável, desse momento que a gente passa e que precisa estar saudável. Verdade. E, doutora, a internet dentro de casa agora tem sido aliada, ajudado muito as pessoas a se distraírem, e aí não só crianças e adolescentes, os adultos também, né? No caso das crianças e adolescentes, é bom os pais ou os responsáveis ficarem sempre de olho no conteúdo que está sendo acessado. E, no caso dos mais velhos, as pessoas, às vezes, um pouco sozinhas, têm buscado aplicativos de relacionamento que podem esconder, às vezes, problemas, perigos. É bom também ficar bem atento com a internet dentro de casa, não é? É, é sempre bom. No caso dos mais novos, os pais, as pessoas mais velhas, ficarem de olho qual o conteúdo que os seus filhos estão olhando, o que tem, o que não tem. Mas sempre assim, conversando, tentando, não aquela questão de fiscalizador, mas de companheiro, de chegar e falar, olha, o que é, o que é isso? Se interessar por aquilo que o filho está vendo. Quando é criança, realmente olhar, ver se é legal, ver onde ele está entrando, com quem, o que ele está compartilhando com os amigos. E o pessoal, quando a gente fala dos aplicativos de relacionamento, tem um lado bom, porque você tem a possibilidade de conhecer pessoas, de conversar com pessoas diferentes, de você estar se socializando com pessoas que você, hoje em dia, a gente não consegue mais pessoalmente, virtualmente, mas a gente tem que cuidar da nossa carência, porque todo mundo está carente, principalmente quem estava sozinho, quem não estava namorando e quem não tem um relacionamento. Então, as pessoas estão se sentindo muito sozinhas e elas podem cair naquilo que a gente fala dos golpes que tinham. Isso tanto homens quanto mulheres, porque a gente não sabe o que tem ali atrás da pessoa. E a gente começa, tem a tendência hoje em dia, por não poder se encontrar com amigos, não poder se encontrar com outras pessoas, ter um relacionamento físico mesmo, você acaba se envolvendo muito mais fácil por um contato virtual. Então, você tem aquela sensação de que você está apaixonado ou apaixonada por uma pessoa que você não conhece pessoalmente, que você só conhece no virtual. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque eu tenho visto que, assim, os golpes têm aumentado muito e as pessoas estão, por essa carência toda, entrando nesses golpes de uma maneira muito mais fácil do que antigamente, porque é uma necessidade de amar e de sentir-se amado. Então, cabe sempre tomar cuidado. Sempre que possível, a hora que você começar a conversar com alguém, ter a possibilidade de fazer uma chamada de vídeo para ver se aquela pessoa é realmente quem ela diz que é e conversar de jeito nenhum, nunca dar dinheiro para essa pessoa, mesmo que ela peça e conte uma história muito triste, nunca fazer isso, porque você não conhece. E sempre com calma, lembrando que um relacionamento virtual para você, nesse primeiro momento, ir conhecendo a pessoa, fazendo amigos e conhecendo. Depois, a hora que a gente acalmar, passar essa quarentena, essa pandemia foi melhorando, aí você marca de conhecer essa pessoa, sempre levando todas as necessidades de segurança que a gente tem para você conhecer essa pessoa, mas no momento, sempre com calma. A gente não precisa, acho que o momento que a gente tem que trabalhar é não ter praça. As coisas vão acontecer no momento certo, com calma. A gente não precisa atropelar nada para que as coisas aconteçam agora. Então, assim, aproveita para conversar. Eu acho que o principal é aproveitar para conversar, ver quem é a pessoa e fazer amigos. E os pais, sempre de olho. E aí tem uma outra inversão. Os idosos também estão conversando muito pelo... Estão aprendendo. Quando eu falo idoso, é idoso de seus 70 anos, que não é tão velhinho assim. E aí começar a conversar, os filhos também, se os filhos estão em contato com os pais, estão no mesmo ambiente, os filhos também começarem a prestar atenção no que os pais estão olhando. Porque tem pais e mães também em sites de relacionamento e também podem entrar nesses golpes. Então, é uma coisa que a gente está olhando para todas as gerações, desde os adolescentes que já começam a entrar em aplicativos de paquera, quanto para os mais velhos também, que também são os mais suscetíveis. Ok. Quero agradecer muito aqui à doutora Adriana Severini, psicóloga, que esteve com a gente aqui. Obrigado, viu, doutora, pela participação, pelas informações. Foi boa conversa. Boa tarde. Até mais. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.